E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Portanto, a frente fria sai para o mar. E no domingo, começa a mudar o tempo em São Paulo. E esfria, hein? Até o sábado, temperaturas em elevação. Sol, depois de amanhecer com alguma névoa, vamos ter sol e elevação das temperaturas até 25 graus no litoral. 26 na capital, 28 a 30 graus no interior, com muito sol, ao contrário do litoral, que ainda tem muitas nuvens de vez em quando. Mas o sol também aparece. Temperaturas em elevação até o sábado. Aproveitamento no sábado, no domingo, já começa a mudar. Na segunda-feira, a temperatura cai para 16 graus de máxima, hein? Vai cair, vai fazer frio no litoral no fim de semana, a partir do domingo e também no começo da próxima semana. Um abraço a todos. O Homem do Tempo